Música Hoje é o dia nacional do livro infantil. Em Manaus, o escritor Tenório Teles lançou uma nova publicação voltada para elas. Através das páginas de um livro, é possível fazer uma verdadeira viagem pelo mundo da imaginação. As gravuras, o texto simples, chamam a atenção dos pequenos. Com apenas 10 anos, Laila já sabe que ler é algo fundamental. Se a gente não ler, a gente não pode ser uma coisa na vida. O que você pretende ser quando crescer? Eu pretendo ser escritora ou atriz. O escritor Tenório Teles aproveitou o dia nacional do livro infantil para debater a importância da leitura com alunos das primeiras séries do ensino fundamental. O estudo, a leitura, o conhecimento, eles são importantes para que vocês possam realizar o quê? O sonho. O dia nacional do livro infantil foi criado em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em homenagem ao maior escritor infantil brasileiro, Monteiro Lobato. De lá para cá, no Brasil, foram produzidos milhares de livros infantis, como este aqui. E mais uma publicação já está disponível para as crianças. Os Passarinhos e os Outros Bichos conta a história de personagens que fizeram parte da vida do escritor durante sua infância. Esse livro tem a ver com temas relacionados à minha vida, como a natureza, a preocupação com os animais, os passarinhos. É um livro que foi escrito com o objetivo de sensibilizar as crianças, de tocar o coração das crianças, para a importância do cuidado com a natureza, do cuidado com os bichos. As crianças aproveitaram a presença do autor do livro para conseguir um autógrafo. É mesmo. E aí Obrigado.